Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo trago mais uma resolução de um exercício de mecânica geral sobre equilíbrio do ponto no espaço, trabalhando com forças em três eixos eixo XYZ, logo depois da vinheta Então aqui, o famoso exercício do balão que sempre aparece em prova de mecânica geral Então aqui a gente vai começar a resolver esse exercício usando aquela ideia de construir tabela para poder determinar os pontos e a partir daí calcular as distâncias calcular os versores, os vetores para depois montar a equação de equilíbrio Então três cabos são usados para amarrar um balão, conforme mostrado determinar a força vertical P exercida pelo balão em A sabendo que a tensão no cabo AB é de 259 N Então ele deu essa tensão no cabo aqui, no cabo AB Então eu vou até colocar aqui com uma outra cor para poder diferenciar Então aqui nós temos a força que está sustentando o balão nesse cabo AB Aí eu tenho uma outra força aqui sustentando o balão no cabo AC O que ele quer saber é qual é a força que está atuando no balão Então a força que está atuando nesse sentido aqui positivo de Y Eu vou chamar essa força aqui de P que é o que ele está colocando no problema Então nós temos aí que primeiro definir as coordenadas Então vamos começar aqui origem 0, 0, 0 Então vou criar aqui um quadro de coordenadas Então a origem X Y Z Então Então origem 0, 0, 0 Depois O ponto A O ponto A É o ponto que está preso ao balão Pode ver que para chegar até esse ponto é só caminhar na direção de Y positivo que é 5,6 metros 0 para Z 0 para X Ponto B Ponto B só está na direção X do lado negativo Então menos 4,2 0 para Y e 0 para Z O ponto C O ponto C ele tem uma parcela em X que é de 2,4 e uma parcela em Y em Z que é de 4,20 Então 2,4 em X 4,20 positivo em Z 0 em Y Esse é o ponto C O ponto D ele vai ter uma parcela negativa aqui para Z não tem nada em X Então o ponto D ele só tem essa parcela negativa aqui em Z menos 3,3 0 para X 0 para Y Então aqui a gente construiu o quadro de coordenadas eu vou deixar o link aí no card para vocês poderem acompanhar o vídeo que eu fiz sobre o cálculo de forças tridimensionais Então agora a gente vai pegar os vetores o vetor AB o vetor AC o vetor AD então começando aqui com o vetor AB ele vai ser o que? ele vai ser o B menos A então B menos A coordenadas de B menos as coordenadas de A menos 4,2 menos 0 vai dar menos 4,2I 0 menos 5,6 menos 5,6J então aqui nós já definimos o primeiro vetor aí nós temos o vetor AC o vetor AC ele vai ser C menos A C menos A vai ser 2,4 menos 0 2,4I 0 menos 5,6 menos 5,6J 4,2 menos 0 4,2K então aqui são as coordenadas do vetor AC e o vetor AD ele vai ser D menos A então D menos A vai ser 0 menos 0 vai dar 0 0 menos 5,6 menos 5,6J porque está em Y menos 3,3 menos 0 menos 3,3K então aqui a gente definiu os vetores a partir daí a gente vai definir distâncias né então as distâncias que nós vamos ter em relação AB AC e AD então para isso a distância AB vai ser a raiz quadrada dos elementos que nós temos no vetor AB ao quadrado menos 4,2 ao quadrado mais menos 5,6 ao quadrado vou deixar aqui montado depois eu vou calcular AC vou pegar 2,4 ao quadrado 5,6 menos 5,6 ao quadrado 4,2 ao quadrado vou deixar indicado e o vetor AD vai ser quem? vai ser raiz quadrada menos 5,6 ao quadrado 3,3 ao quadrado então aqui a gente vai tirar as distâncias então a primeira ali 4,2 ao quadrado mais 5,6 ao quadrado isso aí vai dar 7 7 metros depois AC 2,4 ao quadrado mais 5,6 ao quadrado 4,2 ao quadrado 4,2 ao quadrado isso aí vai dar 7,4 metros e a distância AD 5,6 ao quadrado mais 3,3 ao quadrado isso aí vai dar 6,5 então nós calculamos as distâncias aqui agora que a gente vai precisar montar vamos montar as trações com os respectivos versores como que a gente vai fazer isso vamos pegar aqui primeiro TAB a força TAB vai ser igual o módulo de TAB que multiplica o vetor AB dividido pela distância AB nós já conhecemos o valor da tração AB então nós já conhecemos esse valor aqui então vai ser 259 que vai multiplicar o vetor AB menos 4,2I menos 5,6J dividido pela distância que é 7 vamos fazer agora vou deixar montado aqui depois eu vou calcular ali no canto TAC então TAC eu vou pegar o módulo de TAC que eu não conheço vezes AC sobre a distância AC então aqui vai ficar TAC que eu não conheço multiplicando por 2,4I menos 5,6J mais 4,2K dividido dividido pela distância que é 7,4 a distância AC depois TAD eu vou pegar o módulo de TAD que eu não conheço vou multiplicar pelo vetor AD dividido pela distância AD então TAD que multiplica menos 5,6J menos 3,3K sobre a distância que é 6,5 então eu vou fazer aqui o cálculo de cada um deles então menos 4,2 dividido por 7 vezes 259 então isso aí vai dar 155,4 negativo I 155,4I negativo e 5,6 dividido por 7 vezes 259 isso aí vai dar 207,2J 207,2J isso aqui correspondente a força AB está em Newton agora aqui aqui eu não conheço o TAC então vai ficar tudo em função de TAC então 2,4 dividido por 7,4 isso aí vai dar 0,3243 0,3243 TAC depois 5,6 dividido por 7,4 isso aí vai dar 0,7568 0,7568 TAC J eu vou ter que colocar aqui embaixo a outra 4,2 dividido por 7,4 que vai dar 0,5676 então mais 0 aqui é menos desculpa aqui é menos 0,7568 agora o de baixo é 0,5676 0,756 TAC na direção K esse aqui vai ficar 5,6 dividido por 6,5 0,8615 negativo 0,8615 0,8615 TAD na direção J e menos 3,3 dividido por 6,5 0,5077 0,5077 TAD na direção K e a força P ela está na direção J apontando positivo então a força P eu vou até indicar aqui ela é quem ela é um PJ positivo como nós temos aqui todos eles agora o que a gente vai fazer a gente vai juntar os elementos nos seus respectivos eixos para cada uma dessas equações então por exemplo I I nós temos aqui na primeira linha correspondente ao TAB menos 155,4 na segunda linha nós temos o ponto 3243 TAC na terceira nós não temos nenhum I e o P também não tem I então daqui igual a zero porque tem equilíbrio é o equilíbrio do ponto né então isolando o TAC aqui a gente vai ficar com TAC igual 155,4 passou para o outro lado positivo dividido por ponto 3243 isso aí vai dar um valor de TAC de 479,186 N então nós já encontramos a primeira força a força do primeiro cabo ele nem precisava né na realidade o que ele está pedindo é o valor de P mas a gente vai precisar calcular os outros as outras trações para poder chegar em P depois em J nós temos o valor de menos 207,2 pode ver que eu estou separando todos eles menos 0,7568 TAC que é o que a gente acabou de calcular depois em J menos ponto 86 15 TAD que a gente não tem ainda e o P mais P igual a zero como nós só conhecemos essa força nós não conhecemos essa e não conhecemos essa então a gente precisa encontrar TAD primeiro então a gente vai na equação K primeira força não tem nada em K aqui nós temos ponto 5676 TAC em K ponto 5676 TAC em K e aqui nós temos menos ponto 5077 TAD está em K também isso aqui tem que ser igual a zero como o P se eu estou em J ele não vai aparecer nessa equação então a gente vai substituir o valor de TAC que a gente acabou de calcular para poder encontrar o TAD então 0,5676 que multiplica 479,186 menos 0,5077 TAD igual a zero a gente vai isolar aqui então ponto 5676 vezes 479 ponto 186 dividido por ponto 5077 isso aí vai dar uma força TAD igual a 535 vírgula 72 18 N então encontramos o valor de TAD agora nós vamos pegar tanto TAC quanto TAD substituindo a equação de J então substituindo TAC e TAD na equação de J então a gente vai ficar com em J menos 207 vírgula 2 então aqui vai ficar menos 207 vírgula 2 menos 0.7568 que multiplica TAC já vou substituir o valor de TAC aqui que é 479 186 menos 0.8615 TAD 0.8615 o valor de TAD é 535 vírgula 535 vírgula 7218 mais P então jogando tudo para o outro lado a gente vai encontrar o valor de P então P vai ser igual 0.7568 que multiplica 479 0.186 com 207 0.2 com 0.8615 0.8615 vezes 535 0.7218 isso aí vai dar um valor de P igual a 1031 vírgula 1.031 vírgula 37 23 newtons essa é a força que o balão está exercendo neste ponto observando que o cabo mais frouxo vai ser o cabo AB que já foi dado que é 259 depois o cabo que está recebendo o maior esforço é o cabo AD está recebendo 535 e o cabo AC está recebendo 479.186 esse exercício aqui ele é muito parecido com vários exercícios que tem no Bill Johnson que se você montar essa sequência do capítulo 2 que trabalha com o equilíbrio do ponto tanto no plano quanto no espaço você montando a sequência para esse caso que é o que a gente fez agora no espaço definindo coordenadas definindo os vetores as distâncias e o cálculo dos versores se você fizer na sequência você não vai errar pode ficar tranquilo é o típico exercício que cai em prova tá depois separando cada uma das equações em I, J e K vai ficar bem mais fácil você poder enxergar o que você precisa fazer para poder resolver este tipo de problema tem vários exercícios no Bill Johnson que são muito parecidos com esse que eu acabei de resolver espero que vocês tenham chegado até esse ponto aqui no vídeo se vocês gostaram deixe o seu like aí não se esquece de se inscrever no canal escreva aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo mesmo ou não e acompanhe as postagens que estão lá no Youtube na comunidade aqui no Youtube que eu sempre coloco uma enquetezinha perguntando qual o conteúdo que vocês querem que resolvam nos vídeos tá legal até o próximo vídeo tchau